Já passaram álcool em gel? O meu tem cheirinho E o meu sabonete líquido também Algumas coisas mudarão Mas nada muda, a alegria estará do lado Na tela ou na escola, como é bom te encontrar Aqui no Espaço Educar Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Máscara pra proteger, não esquecer Cuidado de mim, cuido de você Paciência ao falar, atenção ao escutar Água e sabão, álcool gel na mão Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Mantenha o distanciamento, seguir a sinalização Deixar olhar, expressar a intenção Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você, um jeito novo de conviver Juntos, eu e você Um jeito novo de conviver